Alguns membros deste Parlamento tiveram a oportunidade de conhecer Dafne Caruana Galizia antes dela ter sido assassinada, quando trabalhávamos numa comissão de inquérito parlamentar onde foram revelados formulários de abertura de contas em parísos fiscais por parte do Chefe de Gabinete do Primeiro-Ministro, por parte do Ministro agora de Municionário. Dafne Caruana Galizia colaborou com este Parlamento e cooperou com uma das comissões parlamentares e quando ela foi assassinada, foi uma parte do Estado de Direito em Malta que foi assassinado também. Na verdade, o que temos em Malta é uma porta aberta para a recorrupção, seja por via dos paraísos fiscais, seja por via dos vistos gold e, como acabei de referir, o facto de não termos a proteção necessária para o jornalismo de investigação é uma garantia de que não funciona a democracia. Temos um batalhão de jornalistas que procuram proteger a democracia, precisamos ter um batalhão de governantes que defendam o jornalismo de investigação e que defendam os jornalistas. A presença destes membros do Governo até há cerca de duas semanas, a presença ainda de Moscato no Governo, não nos dão nenhuma garantia de que haja uma investigação imparcial em relação ao assassinato de Dafne Garuana Galizia. E nesse sentido devemos apelar, não no sentido de interferência, mas no sentido de respeito e proteção do Estado de Direito, que o senhor Moscato se retire. E caros colegas e caras colegas, devemos dar-nos ao respeito, não é uma corrida para o fundo, não é saber quem tem o pior caso, se é Malta, se é Hungria, se é Polónia, se é Eslováquia. É o Estado de Direito que está a ser enterrado na União Europeia e isso sim deveria preocupar-nos, e isso sim deveria juntar-nos para defender a democracia.